Paulo Santos Ela foi parar no meio do colchão Ela dormiu bimba E toda maquiada Bebeu whisky e comeu água Ela dormiu bimba E toda maquiada Bebeu whisky e comeu água Ela foi parar no meu colchão Agora desce e rola na minha mão Na minha mão Ela dormiu bimba E toda maquiada Bebeu whisky e comeu água Ela foi parar no meu colchão Agora desce e rola na minha mão Oi Rafa Kalima E junto bebê prazer Brasil ama você Sucesso Rodolfo Ela foi parar no meu colchão Agora desce e rola na minha mão Ela foi parar no meu colchão Agora desce e rola na minha mão Ela 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 desce e rola na minha mão Sucesso Rodolfo Ela desce e rola no meu colchão Ela desce e rola natureza Obrigado.